Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada! Vamos para mais uma catequese. Na catequese de hoje, eu quero falar, eu quero discorrer sobre o nascimento de uma alma por meio do sacramento do batismo. Veja bem, meus irmãos, o rito do batismo está cheio de riqueza e simbolismo espiritual. Sempre que possível, ele é celebrado no domingo, dia em que a igreja comemora o mistério da ressurreição de Cristo e que, portanto, é muito apropriado para o nascimento espiritual de uma alma que, nas águas batismais, vai, como diz o apóstolo São Paulo, ressuscitar com Cristo e nascer para uma vida nova. Então, acompanhados pelos padrinhos, o pai e a mãe apresentam o filho à igreja e solicitam o batismo, que é a porta de ingresso na igreja. Então, o sacerdote ou diácono, que vai administrar o sacramento do batismo, dirige-se, então, ao encontro dos pais e dos padrinhos, à porta ou no local da igreja onde estes se encontram reunidos, e, depois de saudá-los, recordam-lhes a alegria de acolher os filhos como o dom de Deus, desse Deus que é a fonte de toda a vida e quer dar agora ao novo ser a sua própria vida, isto é, a graça santificante e a filiação divina. Então, o celebrante inicia o rito com um breve diálogo em que ele se pergunta, além do nome escolhido para a criança, o que pedem a igreja para ela? Respostas dos pais, o batismo, a fé, a graça de Cristo, a entrada na igreja, a vida eterna. Qualquer dessas respostas, minha gente, exprime bem a consciência da grandeza do momento e dos frutos sobrenaturais do santo batismo, não é? Então, a seguir, o celebrante, ele lembra o compromisso que pais e padrinhos assumem em relação à criança ali apresentada e convida-os a traçar juntamente com ele o sinal da cruz na fronte da criança, que é o sinal do cristão, que deverá marcar-lhe os passos da vida e acompanhá-las sempre. Como acontece na celebração de todos os sacramentos, antes de se iniciar o rito sacramental propriamente dito, tem lugar a liturgia da palavra, que consta de algumas leituras bíblicas relacionadas com o batismo. A homilíque se segue a leitura, tem como finalidade, além de comentar os textos lidos, preparar todos os presentes para entenderem melhor a profundidade do mistério do sacramento do batismo e assumirem com alegria as obrigações que dele decorrem, especialmente quanto aos pais e os padrinhos. A liturgia da palavra encerra-se com a oração dos fiéis, a invocação dos santos e uma belíssima oração pedindo a Deus que faça com que estas crianças livres da mancha original, a mancha do pecado, se tornem um templo vivo pela presença do Espírito Santo. E por último, com a unção pré-batismal. Então veja, minha gente, esta primeira unção é feita pelo celebrante do peito de cada criança com o óleo dos catecúmenos, ao mesmo tempo que diz O Cristo Salvador vos dê a sua força, que ela penetra em vossas vidas como este óleo em vosso peito. O óleo dos catecúmenos é um dos três óleos que o Bispo da Diocese consagra todos os anos na quinta-feira santa. Então os outros dois são o Santo Crisma e o óleo dos enfermos. A unção no peito da criança representa a couraça espiritual com que o batismo a recobre. O seu significado encontra-se nas palavras de São Paulo que diz em Efésios capítulo 6, versículos de 3 a 16 Tomai, pois, a armadura de Deus, revestidos da couraça da justiça, com a qual possais apagar os dardos inflamados do maligno. E de novo, não é? Conforme está na primeira carta de São Paulo aos Testalonicenses, capítulo 5, versículo 8 Revestidos da couraça da fé e da caridade. Então, logo após, todos se dirigem ao batistério e quando se encontram junto da pia batismal, que é o útero da igreja, o celebrante recorda o admirável plano de Deus que pela água quis santificar o homem. Está a começar, então, a liturgia sacramental, que tem como primeiro passo uma oração sobre a água e o celebrante toca com a mão enquanto pede que venha sobre ela a força do Espírito Santo. Para que todos os que forem batizados ressuscitem com Cristo para a vida. Então, minha gente, depois chega o momento de fazer as promessas do batismo, né? Que serão pronunciadas pelos pais e padrinhos. O celebrante pergunta-lhes, né? Renunciais a Satanás? E eles respondem, renuncio. E a todas as suas obras, renuncio. E a todas as suas seduções, renuncio. Então, uma vez formuladas as promessas, o celebrante recebe a profissão de fé dos pais e padrinhos, perguntando-lhes, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Então, a cada uma dessas três perguntas, os pais e padrinhos respondem. Creio, não é? Então, todos os anos, meus irmãos e irmãs, na liturgia da Virgília Pascal, os batizados renovam solenemente estas promessas e esta profissão da nossa fé. Em alguns países, as famílias que celebram o aniversário do batismo têm a prática admirável de renovar as promessas do batismo antes de se sentarem à mesa para a refeição da festa. E é o pai quem pergunta, e todos respondem em sono. Chega, por fim, o momento central da cerimônia. O sacerdote, ou o diácono, vai administrar o batismo à criança. Primeiro, o celebrante convida a família a aproximar-se da água batismal, citando o nome da criança, pergunta aos pais e padrinhos se querem que seja batizada na mesma fé da igreja, que acabam de professar, e logo a seguir batiza a criança dizendo as palavras sacramentais. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ao mencionar o nome de cada uma das três pessoas divinas, mergulha três vezes a criança na água. Isso aqui é o batismo por imersão. Ou derrama três vezes a água sobre a sua cabeça, que é o batismo por infusão. Na prática, a forma que se segue normalmente é a do batismo por infusão. Neste caso, o pai ou a mãe asseguram a criança sobre a pia batismal. Onde for tradicional que assegurem o padrinho ou a madrinha, conserva-se essa tradição. Então, é muito conveniente manter a criança com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, de modo que a água possa correr-lhe sobre a fonte sem entrar nos olhos. Para mim, então, assim, veja bem, é sempre um momento de solenidade máxima. Podemos, então, imaginar a milícia celestial congregada em torno da fonte batismal, em ansiosa espera de que um novo membro se incorpore ao corpo místico de Cristo e à comunhão dos santos. Então, nós podemos pensar no próprio Deus Todo-Poderoso, com um olhar de amor impaciente, aguardando o momento de tomar posse daquela alma, né? Então, podemos também pensar no espantoso milagre de graça que está para acontecer. E podemos, então, assim, quase sentir o calor da presença do Espírito Santo. E pensar, né, minha gente, que nós, muitas vezes, damos tão pouca importância a isso, não é? Tão pouca importância a isso. Então, veja, com os olhos da fé podemos ver as águas da salvação envolvendo a criança, enterrando para sempre a antiga carga de pecado do homem, para que a criança possa surgir delas convertida num homem novo em Cristo. Este especial simbolismo do batismo, minha gente, torna-se mais expressivo quando o batismo é administrado por imersão completa. Mas o batismo por infusão conserva também o mesmo significado. Uma vez transcorrido este momento culminante, a cerimônia vai chegando rapidamente ao fim. A criança é agora, então, um filho de Deus, um príncipe da família real dos céus. A criança participa também do sacerdócio eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como os reis e sacerdotes dos tempos antigos, do Antigo Testamento, eram ungidos, a criança é agora ungida também, na cabeça, com o olho santo. Então, antes da unção, o celebrante pede a Deus que Ele te consagre com o olho santo para que, como membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Então, veja, agora que tem lugar o breve rito da veste branca, se a criança não estiver de branco, é revestida com uma pequena túnica, o véu branco, não é? E o celebrante te recorda. Agora nasceste de novo e te revestiste de Cristo, né? Por isso trazes essa veste branca. Que teus pais e amigos te ajudem por sua palavra e exemplo a conservar a dignidade de filho de Deus até a vida eterna. Então, acabaram esta oração, meus irmãos e irmãs, o sacerdote apresenta o sírio pascal e diz que recebe a luz de Cristo. E os pais ou os padrinhos acendem no sírio pascal a vela da criança, que tem um belo simbolismo, exprimido nas palavras que o celebrante lhes dirige, né? Pais e padrinhos, esta luz vos entregue para que alimenteis. Então, por isso esforçai-vos para que esta criança caminhe na vida iluminada por Cristo como o Filho da Luz, perseverando na fé, possa com todos os santos ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. Então, a seguir, meus irmãos e irmãs, o celebrante pode tocar os ouvidos e a boca da criança dizendo O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar fé para a louvor e glória de Deus Pai. Então, minha gente, com isso vem a conclusão do rito do batismo, não é? De pé diante do altar, o celebrante dirige aos presentes uma exortação para que preparem os novos batizados para a recepção dos sacramentos, da Crisma e da Eucaristia, né? Quando for o momento. E que todos juntos rezem, né? Pai Nosso, dá uma benção às mães, aos pais e a todos os presentes e encerra o rito com uma benção final e a despedida. Então, os pais ali oferecem, né? Ofereceram, então, o seu Filho a Deus e Deus lhes devolve um santo, um santo. Esta é a grande graça do sacramento do batismo. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Peço a vocês que curtam essa catequese. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Façamos este apostolado crescer. Façamos que este apostolado chegue a mais irmãos e irmãs para que eles conheçam a verdade de Cristo, não é? E vivamos o nosso batismo. Vivamos o nosso batismo. Com fé naquele que nos criou. Deus Pai Todo-Poderoso. Desejo a você toda paz e tudo bem. Salve Maria Imaculada e um fraterno abraço.